E aí Autorismo árbitro, começa o clássico na Arena Castelão, começa a Fortaleza Esporte Penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste Estreia do técnico Marquinhos Santos no Fortaleza O Fortaleza ameaçado de eliminação da primeira fase O Fortaleza não tem outro resultado que interesse Nada mais serve, só a vitória para continuar vivo na última rodada O Esporte se vencer já garante hoje a classificação com uma rodada de antecedência Grande público na Arena Castelão, grande jogo, grande clássico, grande transmissão com certeza aqui nos canais Esporte Interativo E tá aí o olhar atento do Marquinhos Santos e chega para substituir o Flávio Araújo no comando do Fortaleza E chega Bruno Formiga num ambiente de pressão com o time tendo obrigação de ganhar Pegando um esporte que já poderia ter assegurado a sua classificação de maneira matemática na última rodada E tá numa situação bem mais cômoda, né? Boa noite Bruno Formiga Boa noite Jorge, boa noite a todos A situação do Marquinhos é tensa porque pega um time que olha para o hoje e olha para amanhã O grande objetivo, todo mundo sabe do Fortaleza é sair da Série C Então o time precisa colocar o pé no chão agora, arrumar a casa, mas olhando lá para frente E o Marquinhos Santos chega numa semana complicada que tem o Esporte E no final de semana tem o Clássico contra o Ceará Tentando aqui, remotivar jogadores, reposicionar a equipe E quer queira, quer não, obter resultado Olha o Matheus Ferraz evitando a saída Samuel Xavier bate para frente Tentou dominar o Vitielli, tem pressão em cima dele Lá vem Jean Mota Arriscando a primeira batida para o gol A bola subindo, Jean Mota que a gente viu jogar a maioria das partidas nesse ano, né? Por nível, a lateral esquerda Pois é, que é a grande novidade em termos de posicionamento Você vai ter um lado esquerdo muito forte Mas um posicionamento que mexe com o Everton Camisa 10, normalmente a 10 vestida pelo Daniel Sobralense E o Everton normalmente caindo por esse lado esquerdo Com Jean pela esquerda, você tem o Everton um pouco mais centralizado Lembrando o começo da carreira do Everton lá no Ferroviário Depois com passagens pelo Cruzeiro Jogando um pouco mais centralizado Mas o Jean foi bem na lateral esquerda Hoje tem a companhia do William Simões Um lateral de ofício Que veio do Sampaio Indicado pelo Flávio Araújo Que não está mais no Fortaleza Porque voltou justamente para o Sampaio correr Olha o Durval Levantou Quem? O técnico Marquinhos Santos Que para mim é Marcos Santos Já se levantou Está à beira do gramado Oriente com os atletas Paulo Roberto Falcão Ainda tranquilo Sentado no banco O Dorre está de olho Acompanhando lá na beira do campo De pertinho Everton tentou o passe A bola ainda é do Fortaleza Vai tentando acelerar o Anselmo Abertura para o Jean Mota Volta no Anselmo Tenta achar o espaço O Riccieli vem na marcação Jean Mota tenta abrir de novo aqui Carrinho na bola do Riccieli O Gabriel Xavier corre Mas vai chegar primeiro aqui O Edmar Lima E a Hashtag já está ali No cantinho da tela Tá sim Hashtag noite de decisão Na CNE É decisão Porque pode garantir O esporte na próxima fase Botou na frente o Felipe Baita jogada Fugiu no carrinho do Durval Entregou no fundo Pode pintar o cruzamento Para o Anselmo Gol Do Fortaleza Anselmo O primeiro placar Numa baita jogada Do Felipe Botou na correria Fugiu no carrinho do Durval Olha o posicionamento Do Anselmo Ele já fica aqui na risca Da pequena área Já abre o braço Já perde o cruzamento Perfeito Cruzamento do Juninho Anselmo livre Abre o placar Um para o Fortaleza Zero para o esporte Bruno Fumbiga Não tinha maneira melhor Do que o time recepcional Marquinhos Santos Fazendo um gol Logo no começo Começo que foi complicado Para o esporte Semana passada Contra o River O time também tomou Um gol Logo no início Com a defesa Um pouco desarrumada Um pouco desligada Mas o mérito do Felipe Que recuperou a posição O Felipe era o titular No começo da temporada Na metade Do mês Logo no início Perdeu a posição Para o Moacir Recuperou a posição Contra o Guarani De Sobral E agora faz a jogada Do gol Junto com o Juninho E o Anselmo Que andou tendo alguns jogos Com atuações Abaixo da média Mas os números do Anselmo São para fazer Essa torcida Voltar a sorrir Que ano passado Não teve um camisa nova Ou não teve ninguém Que assumisse Essa posição de artilheiro Nessa temporada O Anselmo está dando conta Um gol do Anselmo Faz a arena Castelão Pega fogo Que a galera Tricolor Boitava O Serginho Serginho fez o passe Tenta fazer o domínio ali Apertado pela marcação Olha o Marquinhos Santos Aí ó Já orientando O posicionamento Com a segurança Do Samuel Xavier Richelli Teve a roubada De bola Na pressão Chutão Na direção Do Anselmo Ter que sair Da área O Danilo Fernandes E que barulho Está fazendo O torcedor do Fortaleza Sua informação Bruno Reis Este Jorge Igor Foi o oitavo gol Do Anselmo Com a camisa Do Fortaleza Na temporada Tem 35 anos Já passou Pela Ponte Preta Palmeiras Paissandu E Vasco da Gama É E tem um detalhe Muito interessante O Anselmo A essa altura Da temporada Já marcou Mais gols Do que o Lúcio Maranhão Em 2015 Inteiro Lúcio Maranhão No ano passado Em 37 jogos Fez 7 gols Com a camisa Do Fortaleza Impressionantes Os números Do Anselmo E Formiga Impressionante Ofensivamente É um Fortaleza Arrumado Muito forte Pelos lados Como já era No ano passado O grande problema Do Fortaleza Esse ano Tem sido Ou estava sendo A transição A recomposição Defensiva É um time Esse ano Mais frágil Defensivamente Que o time Do ano passado E por esse problema Vieram os tropeços E veio a pressão Em cima do Flávio Araújo Vão mostrar a classificação De momento Nesse grupo D O que muda com esse gol Do Anselmo Fortaleza vai a 7 pontos Encosta no esporte Que tem 8 O esporte Ainda correndo O risco De perder A primeira posição Do grupo River tem 5 E o Botafogo Da Paraíba Tem 4 Amanhã Vão se enfrentar Botafogo e River O jogo O jogo será No Almeidão Em João Pessoa Olha a chegada Pelo meio O Gea Mota Devolveu De calcanhar Para o Everton Que jogadaça Bateu Cruzado Passa Esquenta Assustando Que baita Jogada Que devolução De calcanhar Do Gea Mota Para o Everton Que começo De jogo Do Fortaleza E o Everton Apesar De ter batido No gol Ele pediu Que o Juninho Tivesse fechado Mas ele está falando De um cara Que não tem o DNA De artilheiro De homem de área Se fosse o Anselmo Provavelmente Ele já teria dado Um sprint Em direção ao gol Mas é um Fortaleza De movimentação Ganhando pelos lados E é bom Ver o Everton Centralizado Ele sabe Jogar assim E é mais intenso Que o Daniel Sobralense Tendo o Juninho De um lado E o Gea Mota Do outro A tendência É que essas trocas De passe Aumente ainda mais René Bola pelo alto Na direção Do Vinícius Araújo Tenta passar Pelo Felipe O Felipe mete a cabeça E joga pra fora E interessante A escalação Do Falcão Que poderia Ter colocado Se tivesse vencido O River Semana passada Time misto Hoje Vinícius Araújo Acreditou Com a abertura Do Guto Bola vai voltar Lima Tira de qualquer maneira Vai ficar aqui Com o Samuel Xavier Como o time Não venceu Ele não pôde Colocar o time misto Mas ele não deixa De Mesmo que por uma escolha Tática Dar descanso A alguns jogadores Como por exemplo O Luiz Antônio E o Everton Felipe Na prática Na prática Quem perdeu A posição Botou na frente O Lênis Ganhou do Lima Chega pra tirar O Felipe Bola tá pingando De cabeça O Edmar Cortou Rebote do Richelli Everton subiu Bate no Anselmo Dudu Cearense Pro Everton Tentou passar Pelo Serginho Pegou do braço Se você comparar A escalação Do jogo contra o Náutico Por exemplo Quem perdeu A vaga Pra volta Do Túlio de Mello No time titular Foi o Luiz Antônio O Luiz Antônio Era o homem a mais No meio campo Contra o Náutico Hoje ele é sacado E você tem O Vinícius Ao lado Do Túlio E o Vinícius Por mais que tenha Chegado pra disputar A posição com o Túlio de Mello Pode atuar Junto com o Camisa 99 É um jogador de referência Mas muito mais móvel E muito mais dinâmico Que o Túlio de Mello Inclusive a estreia Contra o Náutico Rasgou elogios O Falcão Ao Vinícius Que jogou muito bem No Cruzeiro Saiu pra Espanha É um jogador Que tem contrato culto Mas mais cedo Mais tarde Vai ser titular absoluto Desse time do esporte Passe do Duval Domínio do Gabriel Xavier São os primeiros 10 minutos O Fortaleza Começa com tudo Na estreia Do técnico Marquinhos Santos Serginho O esporte hoje Vencendo Já garante a classificação Vai perder de novo A oportunidade Teve a oportunidade De garantir Essa classificação De maneira matemática Contra o River Na rodada passada Desperdiçou E agora o René Não conseguiu alcançar Nessa bola longa Outros dois jogos Estão em andamento Quer vestir a amarelinha Pela quinta rodada Da Copa do Nordeste E o Bahia Já vai vencendo A Juazeirense Gol do Mayron Esse jogo está ao vivo Agora no Emax 2 Juazeirense 0 Bahia 1 Jogo em Petrolina No estado de Pernambuco No estádio Paulo Coelho Você pode conferir agora No Emax 2 Com o Luiz Felipe Freitas E o Fernando Campos E no canal Esporte Interativo Flamengo do Piauí E Ceará Por enquanto 0x0 Bateu ali No Samuel Xavier O Nenes Tenta o domínio Não consegue E é tiro de meta Quer vestir a amarelinha Bruno Reis O Bruno Formiga O Bruno Formiga Destacava agora o Vinícius Araújo Certa a ida do Flávio Araújo Para o Sampaio Correia Inclusive este comentarista Mas o Flávio Araújo não foi Para o Sampaio Correia O Flávio Araújo fechou Com o Mogi Mirim O Sampaio Correia Que demitiu Há alguns dias O Marcelo Chamusca Ex-técnico Do Fortaleza Técnico do Fortaleza Por exemplo No ano passado Na campanha da Série C Quando o Fortaleza De novo Não conseguiu o acesso Fortaleza tem batido Muito na trave Nos últimos anos Vamos ver o Tuto Cearense Caiu E o árbitro Não marcou nada Estava perto da jogada O árbitro Deixou seguir o seu Ranilton Oliveira de Souza Sampaio Correia Que ainda não anunciou O substituto do Marcelo Chamusca Está sendo treinado interinamente Pelo Vinícius Saldanha Sampaio vai pegar amanhã O Vitória na Conquista Você vai ver esse jogo Ao ouvido e exclusivo No Raymax Serginho voltando Para o René Bola vem aqui atrás Matheus Ferraz Recomeça o esporte Uma pressão inicial Enorme do Fortaleza O esporte vai tentando Equilibrar as ações Lênis Passa errado do Lênis Insiste o Gabriel Xavier Carrinho do Couto na bola Gabriel Xavier Retoma Aí volta tudo no Duval Vai inteiro Para o campo de ataque Agora o esporte E Chene devolvendo Para o Duval Passe para o Matheus Ferraz Manda na frente Passa pelo Gabriel Xavier Tira aqui o William Simões Tem Matheus Ferraz E Chene volta Volta muito Vai chegar aqui o Samuel Xavier O esporte aqui no fim de semana Teve o clássico contra o Náutico Pelo campeonato perlambucano Pelo hexagonal do título O jogo foi na Arena Pernambuco E terminou empatado Por um a um O esporte é o terceiro colocado Nesse momento No hexagonal final Do estadual A três pontos Dos líderes Salgueiro e Náutico Os quatro primeiros Desse hexagonal Continuam na disputa Pelo título Igual para as semifinais Do campeonato Olha essa briga aqui Deu certo Mas o Túlio de Mello Fez a falta Fez a falta em cima Do Éberto Túlio de Mello E Vinícius Araújo Juntos Como é que você vê Essa formação do esporte Formiga? Funciona muito Pelas características Do Vinícius O Túlio é um jogador Menos móvel Muito mais de área Começou a temporada E ainda é O artilheiro do esporte Muito pelas bolas No alto E o esporte Estava virando um pouco Refém Dessas jogadas Ou de ponta Ou de bola parada Com o tempo E com as atuações Principalmente do Lênis E do Everton Felipe O time foi encontrando Outras formas de fazer gol E agora com o Gabriel Xavier Ganhando o ritmo Fazendo o seu quarto jogo Com o Vinícius Que tem uma outra característica E mais cedo ou mais tarde Com a volta do Marcos Gonzalez O Falcão vai ganhar alternativas Mas é muito possível A dupla jogar Porque o Vinícius Sai muito bem da área Atuando pelos dois lados Com facilidade Aí o William Simões Lateral para o Fortaleza Torcedor do Fortaleza Por enquanto feliz na vida A estreia do Marquinhos Santos O William Simões Jogou na direção Do Anselmo Deu uma puxadinha Que o Jean Mota Tenta ganhar O Serginho Tira bem Com o estilo No Serginho Ainda pressionado Recua O Samuel Xavier Tem a marcação Do Anselmo Bate para trás O Matheus Ferraz Vai ter que tirar dali Se livrou da bola O Gabriel Xavier Não domina Sai com bola em tudo O Gabriel Xavier Que veio já Com a temporada Em andamento Logo do comecinho Estamos revendo Bonito chapéu Do Serginho Em cima do Jean Mota O Gabriel Xavier Que veio Emprestado pelo Cruzeiro Foi apresentado Inclusive Na Ilha do Retiro Antes do jogo Contra o próprio Fortaleza Vencido Pelo esporte E de novo Na base Da jogada aérea Com gols Inclusive Do Richelli O Luiz Eligean Está aqui falando Para cima deles Vamos fazer história Eu acredito Ele é torcedor Do Fortaleza O Francisco Barbosa Também falando Para cima deles Fortaleza E o Júlio Neto E o Netinho Ferreira Reparando a mesma coisa Virou moda Agora o esporte Leva gol no comecinho Dos jogos Uma impressão minha Olha o lançamento Richelli tentou Tirou o Lima É verdade Na rodada passada Contra o River O esporte tomou um gol Na Ilha do Retiro Com 45 segundos De partida Tomou um gol No comecinho E também No finalzinho O que acabou Comprometendo o planejamento Do Falcão Na primeira bola E na última bola Do jogo 2x2 A marco Para o torcedor do esporte Vai contratar Quem O esporte Correio do Recife Correio do Recife Diretoria Está no Betis Da Espanha William Simões William Simões E apertou E a pancada E a pancada Vai por cima Natural Para o ângulo Pelas oitavas Mandou seguir Passado E isso não veio Com derrota O time empatou E acabou Eliminado Aí No Castelão Como já tinha sido Eliminado no ano anterior Pelo Makai Também com empate Também com empate Olha o Felipe Na frente Pro Dutucearense Bola muito comprida Chega do Val Sai joga do esporte Inversão Para Reinaldo Lênis Bonita matada Vai embora o Lênis Vai para cima Leva para cima Do Everton Tenta o passe No meio Cuto Cortou Esse o Anselmo O autor do gol Ele deu uma olhadinha Na esquerda Para ver se o William Simões Estava chegando Aí o William Simões O árbitro Não deu falta Está dando lateral Para o esporte E o Lênis está jogando Pela direita Onde ele se sente melhor A gente viu Contra o River Por exemplo O Lênis jogando Parte da partida Pela esquerda Mas pela direita É onde ele rendia No Argentinos Juniors É onde ele vai muito A linha de fundo A vantagem Quando o Lênis Joga do outro lado E foi assim Que por exemplo Ele fez gol Contra o Náutico É que do lado esquerdo Ele consegue limpar Limpar para dentro Para bater Na direita Ele já não tem Essa possibilidade Ele acaba indo A linha de fundo O Val Vem mais Spot para o ataque O Val Levanta Everton Tira de cabeça Dudu Cearense Pode pintar Contra-ataque Aí para o Leão Do Psy Olha o passe Para o Everton Richelli Vem e atropela Vem por trás E faz a falta O Everton Fica reclamando lá Querendo cartão Para o jogador Do esporte De novo De novo De novo como O Richelli Vem por trás E a falta E a falta E a falta está marcada No dia O que jogou Agora pouco Pelo campeonato Baiano Contra o Galícia Então hoje Teve que se dividir Aí o Bahia Nas duas competições Teve que fazer A remarcação Dos jogos A remarcação Do jogo Com o Galícia Pelo campeonato Baiano Em virtude Da viagem Lá para os Estados Unidos Fez 4x0 Do Galícia Agora pouco Do Baiano E está ganhando Na Copa do Norvestre Também O torcedor do Fortaleza Agora queria falta Nesse lance Em cima Do William Simões E o juizão É chegado A mandar O jogo seguir Mas isso é bom O problema É que no Brasil A gente reclama Que tem muita falta Quando aparece um árbitro Que deixa o jogo seguir Aí reclama Porque não dá falta A sensação Que eu tive Foi que o William Simões Entrou com o pé alto Se fosse para marcar Alguma falta Era do próprio O jogador do Fortaleza O William Simões Que tem a obrigação De marcar o Lênis Pelo lado direito Lançamento do Dudu Cearense É Everton Danilo Fernandes Com a pontinha dos dedos Mandou para o escanteio Mais uma finalização Do Everton Deu uma arrumada Bateu cruzado Buscou o cantinho Escanteio tricolor Escanteio para o Fortaleza A galera vem junto Mais uma vez aí A batida do Everton Dava nela O Danilo Fernandes É o escanteio É lá do outro lado Eu não entendi Por que o Everton Veio bater aqui Sinceramente É lá do outro lado A bola saiu por lá Ceará abriu Placar em Teresina Flamengo do Piauí Zero Ceará Um Gol do Alex Amado Belo gol do Alex Amado Esse jogo agora Está ao vivo No canal Esporte Interativo Mais um jogo Nessa noite De Copa do Nordeste Flamengo do Piauí Perto de completar um mês Sem marcar gols Que coisa hein Escanteio cobrado Deu soco nela O Danilo Fernandes O Juninho brigou pelo rebote E subiu fazendo falta Em cima do Túlio de Meno Foi Bruno O Ranilto Oliveira de Souza É maranhense Árbitro desde 2002 E a primeira vez Que ele apita Aqui no Castelão Nesta Copa do Nordeste Já trabalhou Imperatriz 0 Salgueiro também 0 E River 2 Esporte 2 Tem esse estilo aí De parar pouco o jogo Vamos ver o Túlio de Meno Vinícius Araújo É quem vem do domínio Túlio de Meno Foi lá pra dentro da área Renê do cruzamento Devolver pro Vinícius Araújo Pegou mal demais Muito mal Impressão que eu tive Que ele tentou bater No canto oposto do Berling Acabou nem chutando Nem cruzando Deixa eu falar com você Que tá vendo o AI Plus Olha Não tem momento melhor Pra assinar o AI Plus Do que agora né Que o bicho tá pegando Na Copa do Nordeste Na Liga dos Campeões O assinante do AI Plus Vai poder ver tudo Semana que vem Tem Barcelona e Arsenal E o Vendos e Bayern de Munique Tem a última rodada Da Copa do Nordeste Olha meu amigo Só jogo grande Só jogão Você vai poder ver Tudo no AI Plus Na semana que vem Na outra semana Nas próximas semanas Emoção garantida E as transmissões Você vai poder ver No tablet No smartphone No computador Onde você estiver E o Gabriel Lampião Pergunta Eu queria saber Por que o esporte Tem sempre que tomar Um gol pra acordar Agora ainda não acordou né Acordou lá Na Ilha do Retiro Quando tomou o gol do River Mas aqui por enquanto Continua um esporte Com muita dificuldade De criar e fazer A bola chegar No Gabriel Xavier Por exemplo Juninho Falta do Riccieli Em cima dele Juninho Tá meio saboado né O Genomata Tava lá pra bater rápido Ele já mandou Segurar Olha o lance do Juninho Ele escapou do Serginho Mas quando tentou Driblar o Riccieli Acabou sendo Atingido E o Santiago Marques Falando com o Everton Hoje tá endiabrado Por enquanto O melhor em campo E mais uma falta Falta agora Do Samuel Xavier Em cima do Genomata O esporte Não tá aliviando Ali atrás não Nem o Everton Pra cobrança O Fortaleza Faz um bom jogo Até aqui Mesmo sem contar Com 10 jogadores Pelo menos 4 deles Bem importantes Você tem o Pio Que é sempre Um jogador utilizado Seja começando Ou seja Decorrendo o jogo Daniel Sobralense Correia E o Eduardo O departamento médico Do Fortaleza Anda lotado Cobrança de falta Do Everton Tirou o Riccieli De cabeça O Lênis completou O Everton Vem pra retomada Anselmo Por baixo dele Chegou o Riccieli Guto bate pra frente Vem de trás E vem em condição legal O Genomata Faz a matada Levanta a cabeça Tenta cruzar O Samuel Xavier Bloqueia É lateral pro Fortaleza Fortaleza tá vivo Fortaleza vai pulando Pra vice-liderança E aí o Falcão gesticulando Veio chamar o Tulo de Melo Aqui pra uma conversa Em particular E aí veio o jogador O jogador do Fortaleza Era o Edmar O zagueiro do Fortaleza Veio pra ouvir A conversa do Falcão Espetinho o Edmar Opa O William Simões Derrubado pelo Duval Vai pintar o primeiro cartão Do jogo Pelo visto Cartão Pro xerifão Duval Tem nem muito o que reclamar O Duval não é maldoso É um zagueiro extremamente leal Mas Chegou atrasado E aí Até vindo do Duval A jogada foi Um pouquinho demais E é uma ótima chance Da bola parada Pro Fortaleza Torcedor vem Nas palmas Da Helena Castelão Vamos ver por outro ângulo O Duval vai só das pernas Do William Simões Tá aí a galera Tricolor Essa nossa microcâmera Mostra aí O trabalho do Danilo Fernandes Pra arrumar A barreira Vai todo mundo Pra dentro da área O Edmeto Com as mãos da cintura Pro levantamento Quem sabe O segundo gol Do Leão do Pissi Falcão ali Com os braços cruzados Fica só o Samuel Xavier Na barreira Eberton Autorizado Levantou A zaga tira Remote do Lênis Quem sabe Aí o contra-ataque Agora pro esporte Bola muito longa Não dá Pro Gabriel Xavier Nem pensar Em alcançar É a Copa do Nordeste Bombando nos canais Esporte interativo É o clássico Na Arena Castelão Fortaleza vai dando troco Depois da derrota Que sofreu No jogo da Ilha do Retiro No primeiro turno Olha o Felipe Nesse lateral Anselmo Trabalhando mais atrás O Dudu Cearense Bota na frente Esse é o Jean Mota Devolve o Dudu Joga do outro lado Passagem do William Simões Já levantou a cabeça Vai jogar na área A bola desvia Vem Matheus Ferraz Conseguiu cortar Ele num segundo momento Recurro Gabriel Xavier Perigosíssimo Samuel Xavier Bate errado Retoma o William Simões Tenta manter o equilíbrio Faz o lançamento Não dava pro Everton O Matheus Ferraz Chega O Anselmo Acredita Aperta Dá a trombada E aí o árbitro Não entende Como falta E tá dando Material pro Fortaleza Eu às vezes Sou repetitivo Em algumas coisas Mas sou obrigado A ser Jogador de futebol Tem que perceber Qual é o estilo Do árbitro Com 30 minutos De jogo Já dá pra saber Que o árbitro Não é de marcar Esse tipo de contato Então não adianta Forçar Cruzamento Matheus Ferraz Tirou É escanteio Pro Fortaleza E a galera Se levanta De novo Na arena Castelão É o grito De leão Leão É a torcida Do Fortaleza E a cobrança Do Everton Pelos 31 minutos Agora Everton Levantou Na primeira trave Tirou o Riccieli Pendurado Quem? O Matheus Ferraz Se tomar amarelo Hoje não encara A equipe do Botafogo Na próxima semana Na Guilha do Retiro É e o companheiro De zaga dele O Duval Tomou o amarelo Aqui do jogo Um outro problema Também Ficaram os dois zagueiros Amarelados em campo William Simões Nesse lateral batido O Anselmo Não dominou Gabriel Xavier Não consegue Por entre as pernas Do William Simões Ele tenta recuperar Matheus Ferraz Sai jogando No Riccieli Gira pra cima Do Geamota Tá apertado Matheus Ferraz Nossa senhora Que bola Aquele bateu no meio Presente pro Julinho Rolando Geamota GOOOOOOOR GOOOOOOOR No lance E aí Pra ser Justo né Dá pra Não tem muito Como é que soube O Matheus Ferraz O Juninho Chegou Logou pro Gelote O Danilo Tava fora do gol E aí É o abraço É o segundo Do Leão E se Dois Para o Fortaleza Zero Para o Esporte E tinha muito Torcedor do Esporte Pegando no pé Do Matheus Ferraz No início da temporada Não vai ter como Livrar a pele Né Bruno Formiga E só lembrando Não tem como Livrar a pele Não é a primeira Falha Do Matheus Ferraz O Matheus já falhou Nessa Copa do Nordeste É bom zagueiro Forma uma dupla De zaga Interessante Com o Duval Mas não é de hoje Nessa temporada Que tem falhas Individuais Mas mesmo assim Há o mérito Do Fortaleza Que apertou A saída de bola Não é que forçou Mas ajudou O Richelli A errar E forçou Ainda mais O Matheus Ferraz Que cometeu O pior dos erros Fazer um recuo Sem olhar Tudo que estava Acontecendo ao redor Nenhum detalhe No gol Olha a mudança O gol Foi absolutamente Legal Porque o Jean Mota Ele está na linha Do Danilo O que acaba Tirando o impedimento Lembrando Precisa ter Dois jogadores Depois da linha Da bola A gente fala em um Que normalmente Um desses outros É o goleiro Só que como o goleiro Estava fora do gol Você precisa Contar o goleiro Então o Jean Estava na mesma linha Do goleiro Do esporte Estava em posição legal Mudança Já entra no reis Sim A saída do Gabriel Xavier Camisa 10 E a entrada Do Luiz Antônio Volante Camisa 15 Um detalhe Mesmo tendo Paulo Paixão Como preparador físico O esporte Colocou agora Para o Luiz Antônio Sem um segundo De aquecimento Você quer É Quero ouvir a opinião Do Flamengo Sobre essa mudança Julinho fez a abertura Felipe Volta do Dudu Seara Este é ladrão Basicamente Perdeu a bola Para o Luiz Antônio É o Lênis Ajudando na marcação Foi ele Quem quase roubou A bola do Dudu Felipe Cruzamento Passou Na frente da área Alimentada do Jean Mota Aí o Samuel Xavier Chega para Dominar Vai sair jogando Não para de cantar Na galera Tricolor No segundo Fortaleza É só festa Na área da Castelão O time vai se recuperando Em grande estilo Batuque Abaça Tricolor Copa do Nordeste É isso aí É um espetáculo Nas arquibancadas É rivalidade São as grandes camisas Do futebol nordestino Em campo É muita paixão É o Brasil inteiro Se emocionando Vibrando para a Copa do Nordeste Nos canais Esporte Interativo O Brasil que admira A Copa do Nordeste O Brasil que olha com carinho Para a Copa do Nordeste Que aplaude o sucesso Essa aqui é a grande competição do futebol brasileiro Nesse primeiro semestre O Falcão fez duas mudanças Uma substituição E uma mudança de posicionamento Com o Lênis agora indo lá Para o lado esquerdo E vindo para o lado direito O Vinícius Araújo Volta o Lênis a atuar Onde por exemplo Ele foi bem contra a Náutico E Santa Cruz Olha o Everton Gen Bota o trabalho Entre aqui embaixo É uma mudança De quem está com medo De perder demais No mundo Não Acho que é uma mudança De quem quer passar um recado Lançamento para o Lênis Pé esquerdo O Ricardo Erra segura Primeiro ele passa um recado Para o Gabriel Xavier Estava sumido no jogo Omisso E a gente já tinha comentado sobre E ele inicia a jogada de pressão Que termina no gol Ele é pressionado Ele segura demais a bola A bola acaba chegando no Riccieli Que também erra E por fim erra o Matheus Ferraz É uma sucessão de erros individuais O pior deles Claro Do Matheus Não tem absorvição Mas a pressão do Fortaleza Surtiu efeito E a compactação Do meio campo do esporte Não existia Era um meio campo Absolutamente dominado Pelo Fortaleza A entrada do Luiz Antônio Não é para dar mais criatividade Não é para tentar perder de menos É para tentar Fechar o meio campo Que já funcionou assim Tendo o Serginho Tendo o Riccieli E tendo o Luiz Antônio Pelo gesto que o Everton fez ali Para o banco do Fortaleza Não deve dar mais o Guto Fez aquele gesto típico de estiramento E o Guto vai saindo da mata nesse momento O Guto está falando dessa coisa da alteração Que passa o retalho claro Para o cara que está saindo O jogador que é substituído Ainda aos 35 minutos do primeiro tempo Sai com a Com o selo de 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 Pupado né Ou de Um dos responsáveis Pela derrota parcial É uma atitude até Radical do Falcão E a galera Tricolor vai balançando A Arena Castelão Fortaleza volta para a briga Fortaleza vai para o ciclo Na posição do grupo O abraço do Ricardo Berna E pelo visto o Guto não vai conseguir voltar mesmo não Já está conversando ali o Juliano Vai pintar a mudança forçada aí do Marquinhos Santos Olha a correria do Juninho Matheus Ferraz Não pode ajeitar de cabeça O René vem para evitar o escanteio O problema também é o problema de confiança Do Matheus Ferraz né Depois da falha Inseguro aí o zagueiro do esporte Vem o Juliano mesmo né Bruno É o Udison Isso aliás é o Juliano mesmo Desculpa Jorge É o Juliano Camisa 16 Ele vai para o jogo E o Guto reclama de dores Na coxa esquerda Já no tratamento médico É e o Formiga Estava listando agora a pouco aqui Os muitos jogadores do Fortaleza No departamento médico Pode ser que o Guto Seja mais um Integrante do time aí Mais um machucado Seria o décimo primeiro O Juliano é primeiro volante né Ele chegou para ser uma sombra Ou uma opção Para o Corrêa Corrêa que também Está machucado Agora é bom lembrar O Juliano Começou como titular No jogo contra o Esporte E acabou substituído Também muito cedo Para a entrada do Pio Dominou bem o Vinícius Araújo Tentou levado Por trás dele o Juliano Primeira participação Do Juliano no jogo Everton abriu errado Recuperação é do Vicene O Esporte precisando De um golzinho Antes do intervalo Para encurtar o caminho Da reação Passe na direção Do túnel de Melo Manda no fundo Vai correr o Lênis Será que ele alcança? Chegou Chega também A marcação do Felipe Lênis tenta cruzar Bate no corpo do Felipe Volta para o Lênis Ele ajeita para o Venê Tenta cruzar Também não consegue O Juliano bloqueou Daqui a pouco no intervalo Tem Liga dos Campeões De novo Chelsea se derrubar Contra o Paris Saint-Germain A emocionante Massificação do Benfica Com pirada Jogos espetaculares Na quarta de liga Você vai ver os gols No intervalo Para quem dizer Que o Ibrahimovic Nunca ia decidir Em mata-mata Que o Ibra amarelo Em mata-mata Hoje ele resolveu E você vai ver No intervalo Show do Ibra Michele Durval Vem para o ataque No esporte Passamos dos 40 minutos Luiz Antônio Achou tudo de melo Abertura para o Samuel Xavier Vem para o fundo Com o pé direito Ameaça cruzar O bate em cima Do William Simões Daí o Marquinhos O Santos Estreante da noite Aplaudiu O trabalho de marcação Do William Simões Olha o Berna Preocupado com a defesa Bem escanteio O Vinícius Araújo Está na área Quem vai cobrar É o Luiz Antônio Quase 41 minutos Na Arena Castelão Luiz Antônio Com o pé direito Levantou Tirou o Lima Completou o Eberton Só que o Eberton Bateu para trás O Túlio de Melo Ganhou no alto Aí o William Simões Rasca para frente Eberton Faz o domínio Eberton Puxa o contra-ataque Para o Fortaleza Ele vai embora Velocidade pura Escapou do Samuel Xavier Mandou do outro lado Esse é o Juninho Não tem ninguém na direita Para trabalhar Ele arriscou Fora do lance de bola O Eberton caiu Ficou pedindo falta E vai tomar cartão amarelo Por ter reclamado Provavelmente O Hábito parou o jogo E ele partiu na direção Do Eberton Colocando a mão ali Na roupa Falei Opa Vai puxar o cartão Mas pelo visto não Ele parou Porque entendeu A necessidade de atendimento Ao Eberton Deixa eu aproveitar Que o jogo parou Estava falando aqui De Liga dos Campeões A gente vai mostrar para você Os gols de hoje De Liga dos Campeões O jogo para o Ibite A virada dramática Do Benfica Semana que vem Tem mais Semana que vem Tem mais Oitavas de final Da Liga dos Campeões Os jogos da volta Meu amigo Quarta-feira Tem o Barcelona E a cena do EMAX 2 Tem o trio E o Trio MSN Do Campeão E tem Bayern de Munique E o Betos Do EMAX Com fronto aberto 2x2 Foi a ida da Itália Agora a volta É na Lianz Arena Na Alemanha Já foi na agenda Aí Quarta-feira histórica De Liga dos Campeões Dos canais Esporte Interativo Parece ser sério O problema com o Eberton É E se for no ombro É grave Porque o Eberton Ano passado Teve um problema No ombro E ele ficou muito Tempo fora Justamente Por causa de uma lesão No ombro Perdeu 8, 9 ou 10 jogos Do Fortaleza Na temporada passada Ele saiu ainda No Campeonato Cearense Só voltou Depois de algumas rodadas Da Série C É Foi na final No Campeonato Cearense No Clássico Rei Precisou de cirurgia Seria um baita problema Aí Pro Fortaleza E ele tomou mesmo O cantão amarelo A minha suspira Se confirmou Pela reclamação Porque o árbitro Não deu falta no lance O árbitro Só parou a jogada Depois Quando entendeu Que ele precisava De atendimento E quando entendeu Que ele deu o xilique Lá reclamando René Escanteio Cobrado Sobe o Dudu Cearense Bola tá pingando O Everton Não achou nada Mas foi deslocado Pelo Samuel Xavier O Everton voltou Pro campo E nessa queda Ele volta a colocar A mão no ombro esquerdo O primeiro tempo Tá terminando É importante Que no intervalo Certamente será feita Uma avaliação Da situação Do ombro do Everton Olha lá Ele não é tocar Ele é levemente tocado Mas ele já cai sentindo O problema é No ombro esquerdo Mas o problema Do ano passado Salvo engano Foi no ombro Direito De qualquer forma Não é a primeira vez Que o Everton Tem um problema sério Naquela região O Aníbal Dantas Faz uma análise Aqui Que o primeiro chute A gol Do esporte E é verdade Foi aos 36 minutos Do segundo tempo Quando já tinha tomado 20 minutos Depois da derrota Alinhado com o elenco Uma suspeita de lesão Talvez o erro O primeiro tempo O primeiro tempo De cima dele De cima dele Para ir jogar lá Em cima do Felipe Do lado direito Da defesa Do Fortaleza Mas defensivamente O William Simões Dá muita liberdade Para o Jean Mota E nem precisa Apoiar muito Até porque tem um ex-lateral Jogando na meia Lançamentaço do René Para o Durval Romão Vinícius Araújo Túlio de Melo Gol No esporte Túlio de Melo No último lance Do primeiro tempo E olha quem apareceu Como elemento surpresa No ataque O Durval Chegou do fundo Nas costas do Felipe Rolou para o meio da área O Vinícius Araújo Ainda desvia E o Túlio de Melo Chega para completar Dois para o Fortaleza Um para o Esporte E está vivo o Esporte Bruno Formiga É mostrando que Vinícius e Túlio Podem jogar juntos E quando o desespero bate Os dois vão para dentro da área Jogada em cima do Felipe A gente acabava de conversar Sobre o assunto Mas o grande charme Da jogada Foi o Durval Com o ponto esquerdo Lá vem o Dudu Cearense Tem jogo ainda O juiz vai dar mais um minutinho Porque o gol já saiu Na barreira dos 48 Deu um pouco menos Que um minuto Deu meio minuto Fim de primeiro tempo Na Arena Castelão Dois para o Fortaleza Um para o Esporte No jogaço Na noite da Copa do Nordeste Fortaleza abriu 2 a 0 O Esporte no último lance Do primeiro tempo Diminuiu O segundo tempo Vai ser muito quente Com certeza Na Arena Castelão Copa do Nordeste É um oferecimento Volkswagen Busque no Google Hashtag Carro Conectado Camisas de tradição na Europa Mais de 120 anos Como rivais E o maior clássico Dessa história Sempre pode ser o próximo Quinta Dia 10 Liverpool Liverpool É goleado É classificação E Manchester United Às 3h15 da tarde Ao vivo Fazer o bem É oferecer um novo App Vida a você Todos os dias Por isso A nossa rede de atendimento Não para de crescer São investimentos Constantes em infraestrutura E equipamentos de ponta Tudo para que serviços Exclusivos Estejam à sua disposição Como monitoramento Do tempo de espera E histórico médico eletrônico Porque você é o maior bem Do App Vida E ela me faz tão bem E ela me faz tão bem App Vida Faz bem pra você TV mais fina do que um smartphone Você já viu? Mais fina que um smartphone É brincadeira Existe isso Mas é muito fina mesmo Nossa É sério mesmo? Muito fininha Descubra a TV com tecnologia orgânica Da LG LG OLED TV A imagem vem ouvida É assim que o Brasil funciona Esse é o Brasil Esse é o Brasil Autoriza o árbitro Começa o segundo tempo Com a saída do esporte na Arena Castelão Bruno Gays Com essa confusão toda aí Vamos ver se você consegue ajudar Teve alguma mudança Alguma alteração no intervalo Bruno? Nenhuma alteração no intervalo Até agora nenhum balanço De quantos vândalos foram detidos E o pior companheiro As uniformizadas são escoltadas Pela polícia Em vários estados do Brasil Até o estádio de futebol É uma vergonha, Jorginho É isso A gente tem que passar a mão Na cabeça dos vagabundos Porque eles são lindos Eles são bonzinhos Eles são maravilhosos É de encher o saco, viu? É de encher o saco E depois de toda essa confusão Uma torcida exalta a si E a outra vai Faz o mesmo Ou seja, no final das contas O que importa Esses caras Desculpa o termo Esses caras estão cagando Para o Fortaleza Eles não estão dando a mínima Para o Fortaleza Eles estão preocupados Com as guixas deles Com os lucros que eles têm Porque torcida organizada Vem de boné Vem de camisa Vem de ingresso Eles estão cagando e andando Para o Fortaleza Para o Ceará Para o esporte Para qualquer um Estão andando Cagando e andando Tem mais confusão, Bruno? A polícia A polícia agora está recuando Jogigo Na área frontal O anel superior Justamente porque Os vândalos arremessaram Alguns objetos Se eu não puder falar cagando Os caras estão fazendo Coisa muito pior O que eles estão fazendo lá É muito pior É bem pior O que eu estou falando aqui É de doer É de doer E você sabe Que tem que me revolta mais, bicho? Eu respiro futebol Nas 24 horas do meu dia Eu vivo do futebol E eu gosto muito A minha vida Ela gira em função Do futebol Eu não admito Ver vagabundo Estragar a festa Que eu presencio Que eu tento narrar Todos os dias Está muito a revolta Mas vamos lá Vamos para o segundo tempo Luiz Antônio E o Bruno Reis está de olho Para ver se a situação Não vai descambar de novo Tomara que não Reforço de policiamento Já chegou Para deixar Para tentar deixar A coisa minimamente controlada Recuo William Simões Tenta fazer o lançamento Não encontra ninguém Ali no ataque do Fortaleza O Danilo Fernandes Trabalhando com os pés Adeus Ferraz Se dividindo aqui Entre o jogo e a confusão A polícia agora retira Alguns integrantes Da uniformizada No anel superior Na área bem central Aqui próximo A linha que divide O gramado Estou aguardando O posicionamento oficial Da polícia militar Do estado do Ceará É importante até Para a gente tranquilizar Familiares De pessoas Que foram ao estádio Porque certamente Você imagina Como fica uma mãe Nesse momento Vendo a transmissão Do AIMax E sabendo que o filho dela Está lá Podendo ser vítima De uma confusão Desse tamanho Então até para a gente Tranquilizar Quem está em casa Quem tem familiares Pessoas próximas E queridas No estádio Apesar de tudo A coisa deu uma acalmada No segundo tempo Está rolando Olha o René Tentando roubar a bola Dudu Cearense Botou na frente O Anselmo Disparou Falta do René Em cima do Dudu Cearense Vai pintar cartão Para o René Mais um jogador Do esporte Amarelado em campo Vamos ver outra vez O Dudu Cearense Tenta levar Na velocidade O René vem por trás E vai só no corpo Do Dudu Chance de bola parada Para o Fortaleza Olha o Danilo Fernandes O Everton Está ali perto Da bola O Dudu Chega para conversar Também Nossa microcâmera Vai mostrando O Danilo Fernandes Olha como ele fica Ali pertinho Para arrumar Para arrumar A defesa lá atrás Será que vem Pancada do Everton Será que vem Pancada O Felipe Também estava ali pertinho Vamos ver É de muito longe São dois jogadores Do esporte Na barreira Lá vem o Everton Lá vem Pancada Pé esquerdo Danilo Fernandes Essa bola Bem complicada Porque ela vai Descaindo Na frente dele O Danilo Mandou para Estanteio Vamos ver de novo Ela fica antes De chegar no Danilo Se não está Esperto Toma Vem bola Para a área Do esporte Cobrança do Everton Foi curtinha Felipe Levantamento Passou por todo mundo Vai dar rebote Do outro lado O René Tenta tirar Giamota Vem para o rebote O René Está em cima O Giamota segura Tenta passar Bate no René E a bola É do Fortaleza Estava pertinho Do lance lá O Danilo Com a origina De Souza Lá para o Maranhão Acabou que eu vou Passar na galera Aqui Porque o jogo Ficou em quinto plano Só se fala agora Da confusão E do desabafo Do Jorginho Que eu preciso dar Os parabéns Públicos Acerto Vamos ver a cobrança Do William Simões Jogo no fundo O Anselmo Tentou bater Para trás Serginho Tira no chutão Ele falta de ataque Ele demorou um pouquinho Para marcar A falta do Edmar Foi lá na frente Para parar o lance O Magno PM Fala que eu nunca Tinha visto Algo tão digno Quanto o desabafo Do narrador Do esporte interativo Tenho o meu respeito O Roberto Gomes Fala adorei o desabafo Sobre a impunidade Dos vagabundos Nos estádios Ele é de Aparecida Goiânia Aparecida em Goiás O Alessandro Costa Fala que é fácil Resolver Houve briga De determinada Torcida organizada É só banir Nos estádios E a Luana Albuquerque Também ficou fã Do Jorge Igor Diz que você Tem o mesmo pensamento Que ela Solta o verbo mesmo Obrigado Gente Obrigado E vem toda a indignação De um cara Que gosta muito Além de ser cidadão Como qualquer outro Pagar imposto Como qualquer outro Passar aperto Como qualquer outro Um cara que adora Futebol Eu detesto ver Alguém estragar Minha diversão diária Que é o futebol Não dá pra aceitar Juninho Boa bola aqui pelo meio Vamos ver essa saída Do Felipe Felipe tenta levar Vai bem o Felipe Belo lance escapando Tentou lançar Na parte do Luiz Antônio Desvia a trajetória Aí o Luiz Antônio Vem pra recuar Danilo Fernandes Com os pés E Jorge Pra piorar A gente já citou Rivalidade de bairro Rivalidade de gangue E aí você tem As associações Nas organizadas Uma das organizadas Do Fortaleza Que estava brigando É aliada Da organizada Do esporte E que por consequência É aliada Da organizada Do Ceará Aí é mais um motivo Pra briga Mas repito A culpa não é do futebol É apenas um pretexto Pra colocar pra fora Falta de várias coisas De educação Falta de perspectiva Falta de punição Cruzamento do Serginho Leves tentou dominar Saiu com o molito Canais Esporte Interativo Aqui é com emoção De verdade Ap Vida Patrocinador oficial Da Copa do Nordeste 2016 Ap Vida Faz bem pra você E aí o que vai acontecer Aqui em diante Só pra gente fechar Mesmo o assunto A não ser que surja Alguma nova informação É que A polícia vai ter que fazer Agora uma separação Das consílias do Fortaleza Os caras estão Aqui no mesmo time Não torcem nada Que eles estão se lixando Mas vão ter que ficar Separados É uma maravilha William Simões Aí o Juliano Que entrou no lugar Do Guto Do primeiro tempo Tudo no Cearense Pressão do Richelli O Sport empatou No último lance Do primeiro tempo Vem pra reação Vem com o Vinícius Araújo E o passe no vazio Tiro de meta Oi Bruno Comecei com o Tenente Coronel Que está comandando A operação de segurança Aqui na Arena Castelão O Tenente Coronel Aginaldo Ele disse que o batalhão De choque ainda Faz a contagem De quantos foram detidos E com toda a minha sinceridade Eu de fato espero Que pelo menos Os 50 Tenham sido detidos Agora aqui no Castelão Esperamos Subiu o Anselmo Tenta ganhar no alto Cabeço Passa Passa É feito Everton Consegue o corte Juliano Já tocou Do do Cearense Tinha ladrão Vinícius Araújo Chegou com muita vontade Pra roubar a bola E acabou fazendo falta E é bom ver a postura Tranquilo O Marquinhos Santos Não é não Cresceu bem O Felipe começou a temporada Vou pra cima Que drible do Lênis Abriu Pé direito Na hora do chute O Lima Apareceu pra gravar E aí vem contra-ataque Juninho vai embora Juninho vai mandar Do outro lado Gea Mota Disparou Botou na frente Lá vem Gea Mota Marcado pelo Serginho Arriscou Tinha o Anselmo na área O Anselmo tá lá reclamando Queria o cruzamento Tinha o Juninho na área Se precipitou Gea Mota Luiz Antônio O esporte tem pressa A bola chega Pro Vinícius Araújo O Leão da Ilha Vem pra buscar o empate Saiu perdendo Por 2 a 0 Samuel Xavier No fundo Carrinho Do Eneu Simões O Eneu Simões Parece ter sentido Ali do carrinho Ficou no chão O Samuel Xavier Ficou na bronca Porque ele queria Bater o lateral rápido Vamos ver Ele faz o movimento Do carrinho E sente alguma coisa Ali O jogo fica parado Na Arena Castanão Deixa eu lembrar Que tem Copa do Nordeste Tem Copa Verde Tem mais bola rolando Nesta quinta-feira Aqui nos canais De esporte interativo Amanhã tem vitória Da conquista E Sampaio Correia É jogo decisivo No grupo E Da Copa do Nordeste Ao vivo Exclusivo Aqui no IMAX Nove da noite Estaremos aí Bruno Formiga Estaremos Terceiro jogador Do Fortaleza Com problema muscular Ou pelo menos Sentindo fisgada E amanhã também Tem Copa Verde Tem Vila Nova E Movedense No IMAX 2 Ao vivo E exclusivo Também Às nove da noite Com a situação Do Willian Simões Lá Se ele consegue voltar Agora de campo Agora Luiz Antônio Tocando No Michele Bem fácil O esporte Samuel Xavier O passe bem Tentativa do lance Individual O Jean Mota Tenta ali Tirar o espaço Bola a volta Do setinho Vai voltar Luiz Antônio Fugiu ali Luiz Antônio O Luiz Antônio Informando aí Que o IMAX Vai voltar pro jogo Duval Levantamento Tirou Edmar de cabeça Everton Olha o contra-ataque Pro Leandro Pissi Everton se manda Toca pro Bucerense Vai abrir Do outro lado Tentou o Ancelo Mas o Matheus Xavier Tá despertando a jogada Tira Jean Mota Chube o Serginho Não alcançou Ela fica aqui Atrás com o Duval Você vê que Enquanto o William Simões Estava fora Já voltou O Jean Mota Foi fazer a lateral esquerda Com a volta do William Simões O Jean Mota Volta a compor O meio campo Pelo lado esquerdo Richelli lançou pro Lênis O campo acabando O Lênis vem Nossa Veio o Felipe Desgovernado ali Tive no primeiro momento Impressão de falta O juiz Estava bem longe Da jogada Felipe Vinícius Araújo Pelo menos ele mantém o critério Não deu falta lá E não deu nessa também Se mandou Vinícius Araújo Pé direito Bateu em cima do Lima Rebote do Túlio de Melo Caiu Falta Ele é perigosíssima E agora os jogadores do Fortaleza Fazem uma pressão enorme Porque queriam a marcação Do lance anterior Excelente chance Pro esporte da bola parada O ombro a ombro A carga Ele não dá E aí você já falou Algumas vezes disso O jogador tem a obrigação De fazer a leitura Do estilo da arbitragem E a impressão que dá É que nenhum jogador Do Fortaleza E do esporte Ninguém conseguiu fazer Essa leitura Esse foi o lance O pessoal do Fortaleza Reclamando até agora A arbitragem que deixa o jogo correr No Brasil sofre Sofre porque o jogador Quer apitar O técnico Quer apitar A comissão Quer apitar O massagista Quer apitar E aí todo mundo Acaba pressionando o árbitro Que é mais cômodo Para ele E dá falta toda hora O jogo parando O tempo todo É muito mais fácil Do árbitro controlar Agora o árbitro Que deixa o jogo correr Ele corre mais riscos Agora em compensação É um jogo muito melhor Se a gente aqui Tá achando o Fortaleza Esporte um jogo bom Muito se deve Ao fato de ele dar Poucas faltas Ele pode errar Algumas vezes Pode Acho até que o Felipe Sofreu falta Mas o fato É que ele tem um critério E ele é coerente Dentro desse critério De deixar o jogo andar Olha quanta gente Na parada Que o Berna Tá montando Tem uns 6 Jogadores do Fortaleza Ali 7 Não tem o Hino Simões Lá na ponta Também são 7 A barreira gigante Tem Luiz Antônio Para bater com o pé direito Tem o René também Quem sabe O gol de empate Do Leão da Ilha Confusão Tá lá na barreira Porque o Samuel Chabieta Tá lá E tá trocando E o Rôs Com o Lima E o juiz Tá de olho Autorizou Luiz Antônio Muita força E o chute por cima Vai em Petrolina A Juazeirense Diminui O gol do Emerson 1 para a Juazeirense 2 para o Bahia Mais um jogo Dessa noite De Copa do Nordeste O Max 2 Tá mostrando Esse jogo Nesse momento Olha a confusão Logo depois Da marcação Da falta Troca de empurrões Do William Simões Do William Simões Com o Túlio de Mello E o árbitro Vendo tudo Isso aí foi antes Da pauta Antes da cobrança E aí o Luiz Antônio Quando bateu Acabou colocando Muita força Na batida O Marquinhos O Marquinhos No jogo Contra o Uniclinic Que era um jogo Onde o Flávio Araújo Colocou Os reservas E agora Na rodada passada Contra o Guarani E o técnico Era o Jorge Veras Interino Juliano Escapou bem Abertura Para o Juninho Lá vem Fortaleza Felipe está passando Juninho Foi para o drible Opa Derrubado Para o René O bandeira Sinalizou E lá me crudeu Chamou para o Luiz Sim Para dizer Que o Marquinhos Santos Na apresentação dele Na última segunda-feira Disse Que já conversou Com o presidente Jorge Mota Do Fortaleza E que deseja Repostos Ai coitado Vem muito jogador No PM Agora que ele quer Reforço mesmo Jorginho Eu quero até ouvir O Bruno Formiga Depois da falta O treinador chega Antes mesmo De estrear Antes mesmo De comandar O time Na sua primeira partida Ele já paga Reforços Ele já cobra reforços Eu quero ouvir O que o Formiga Acha disso São fãs da barreira Lá vem o Everton Pé esquerdo Bola baixa Tirou o Richelli Lênis Vamos ver Essa saída Do esporte Samuel Xavier Errou Passa o Felipe Botou Felipe dá uma segurada Toca de lado Boa chegada Do Juninho Robou o Anselmo Devota a tabela Com o Juninho Pintou Danilo O final que salva O Anselmo O Anselmo O Anselmo O Anselmo A revolução Voltou Voltou O Esporte não quis parar O Anselmo A devolver o Anselmo O Anselmo O Anselmo O Anselmo Bruno Melo O Everton O Everton O Everton Está ali Tentando ouvir a conversa Dos batedores Dos possíveis batedores E o Richelli Fica lá tentando Vem pancada São cinco na barreira Luiz Antônio Bola vem desfriando Pega Pega Como essa bola Vem traiçoeira Ceará faz dois a zero Em Teresina Para cima do Flamengo No Piauí Gol do Rafael Costa Jogo no canal Esporte interativo Mais um jogo da noite De Copa do Nordeste Ceará vai chegando A dez pontos Vai ficando em ótima situação Para se classificar No grupo E O Flamengo No Piauí Com um ponto apenas O Flamengo No Piauí Tem impressionantes Doze gols Sofridos Com esses dois Do Ceará hoje E nenhum Marcado Na Copa do Nordeste Olha Que campanha Do tipo do Atirson Terrível Richelli Já já Vem o Fábio No Esporte Já já Vem mudança No Leão da Ilha Olha o Serginho Aparecendo aqui também O Esporte Batalhando pelo empate Bola no alto Desvio no Túlio De Melo Tira lá embaixo O Edmar O Serginho Vem para a trombada Ele tromba com o Everton Ele dá a toca Com o Everton Em cima do Serginho Senão Fortaleza Vai à loucura E a mudança Como reforçou o Bruno Reis Depois foi pela esquerda Mas é falta em cima do Túlio de Melo O Túlio de Melo Já levanta ali Pedindo cartão Do Lárbico O jogo está muito tenso Nesse segundo tempo Demais O Bruno perguntou O Bruno perguntou Quantas vai ter que fazer Para dar um cartão O Bruno Melo Que não é lateral direito Entrou como zagueiro Formando uma linha Com três zagueiros Agora E o Dudu Cearense Pelo que deu Para entender Está aberto um pouco mais Pelo lado direito Meio que como um ala Pela direita Vamos ver a cobrança Luiz Antônio está por ali Vai jogar na área Com o pé direito Levantou Olha o desvio Para o meio Subiu Lima O Bruno Melo Vai lá para Não deixar essa bola Sair pela linha de fundo Bate para frente O Bruno Melo Vem a bola Na direção do Anselmo Olha o contra-ataque Aí para o Fortaleza Lá vem o Everton Não passa pelo Serginho O Serginho consegue Tirar da linha De qualquer maneira Soca no Juliano Pelo menos Tem o Dudu Cearense O jogo vale muito Para o Fortaleza Vale a sobrevivência Na Copa do Nordeste Para o esporte Já pode valer A classificação Antecipada É uma batalha Em campo Larela Castelão Ótima jogada Do Juninho Passou bem René tentou Recuperar Sobrou do Anselmo Tapa Para o Juninho Pegou mal De pé direito O chute do Juninho Saiu todo De novo A dupla Anselmo E Juninho E é a melhor arma Usando a inteligência Do Anselmo Que é bom Fazendo o pivô E também finalizando E a velocidade Do Juninho Que vai pedindo Cada vez mais espaço Nesse time E só corrigindo A análise Não O Dudu não está aberto Quem está aberto Como lateral direito É o Edmar E o Bruno Melo Que é originalmente Um jogador de contenção Pelo lado esquerdo Ou pelo meio Vai jogando Como zagueiro Deixando o Edmar Como lateral Improvisado Pela direita Chega Serginho 27 minutos Levanta Para a área De qualquer jeito Olha o Vinícius Araújo Ajeitando Para o Túlio de Melo Vem o Willis Se mostrou Bando O rebote do Fábio Já não está valendo nada Já tinha falta de ataque Já tinha falta de ataque Jogada lá pelo Pelo seu Ranilton Diga Bruno O Falcão está tão chateado Com a atuação da equipe Principalmente no setor direito Que até o Duval Ídolo e capitão Tomou esporra agora O Falcão mandou o Duval Voltar a recuar um pouco mais A gente está revendo o lance Imagino que ele tenha pegado ali O topo do braço Com o Túlio de Melo Falcão está na bronca E o Bruno Reis Relatando para a gente Samuel Xavier Deu de presente Para o Inan Simões Na frente Anselmo Ajeitada A Aventura é feita O topo é do Julino Chega o Julino Encaro o René Vai tentando achar o espaço Para tomar decisão Rola para trás Aparece o Dudu Cearense O Ricciari Deu uma escovegada Dudu Cearense Segurou Rola fica com o Inan Simões Vai queimar dali Ou não Desistiu Abriu no Bruno Melo Vem cruzamento Passa No Valcota Sobra do Julino Bota no chão Pé direito Levantamento Passou pelo Anselmo Tirou o Samuel Xavier Sobra do Fábio Não consegue sair No contra-ataque O Everton tira Dudu Cearense Tenta ajeitar Ricciari no combate Vinícius Araújo Vai para o chão Lance segue Ricciari foge Do carrinho Do Dudu Cearense E agora a resposta É do Leão na ilha Lá vem o Samuel Xavier Lá vem o Sport Para o Beto Para o empate Que jogo na Copa do Nordeste Que jogo na Arena Castelão Fábio foi puxado Fugiu da falta Samuel Xavier Voltando O Luiz Antônio Abre do outro lado Durval vai dar uma força Aqui no ataque Também Lá vem Durval Levantamento Tira Lima Dudu Cearense Na frente Para o Anselmo Ajeitou Bola curta Ficou pedido Falco Serginho E o juiz Manda seguir Gea Mota Dispara Acompanha Samuel Xavier O Anselmo Está correndo pelo meio Está chegando na área O Julinho Está na área também Lance individual Do Gea Mota Prefere voltar Esse é o Juliano Entrou no primeiro tempo Ainda o Juliano No lugar do Guto Machucado Gea Mota devolve Juliano Para o Gea Mota Outra vez Vai para o fundo Tem que cruzar Toca nas pernas Do Samuel Xavier Escanteio Para o Fortaleza Sentiu o Gea Mota Ele desabou E me pareceu Me pareceu Ali na guerra Olha lá Olha o que está acontecendo Ele colocou de novo As pernas Dentro do campo Ele já estava fora E o juiz mandou Sai do fim Ou você vai Ou você fica Vai ficar Olha lá Foi nesse lance Que ele sentiu Quando fez o cruzamento Quando tentou O cruzamento O Samuel impediu E agora Ele cai de novo E sinaliza Para o árbitro Ali Vai precisar Deixar o campo Chamou o Bruno Sim Para dizer que a torcida Do esporte Deverá guardar 40 minutos Após a partida Para deixar Arena Castelão Os outros brigam Aí quem tem Não tem nada a ver Acaba pagando também Esse é o Brasil Daqui a pouco tem Clebinho Camisa 17 No Fortaleza E Cristiano Camisa 66 Vai entrar no clube Pernambucano Clebinho Que estava sendo Cortado Para ser titular Jogou ano passado No CRB Teve uma passagem Também pelo AVC Mas foi no CRB Que ele viveu Os melhores momentos E o Cristiano Era até na esquerda Teoricamente Viria no lugar Do René O Juninho Agora Quis ser esperto É E o árbitro Permitiu E vamos ver Se ele vai ser coerente Porque se ele Deu o amarelo Para o Felipe Exatamente Deveria dar Para o Juninho Exatamente Bom Cristiano O Juninho Não, perdão Para o Jemota Agora Quem é que sai O Bruno Reis Sai o René Camisa Meia dúzia Para a entrada Do camisa 66 Cristiano Daqui a pouco No Fortaleza Quando o Marquinhos Santos autorizar A entrada Do Clebinho Está aí o René Então indo embora Tem aí o Cristiano Que passou pelo Vasco É lateral esquerdo No ano passado Tem 24 anos Já jogou no Havaí Já jogou no Vila Nova de Goiás Um dos reforços do esporte Para essa temporada O médico do Fortaleza Sinalizou lá Que não vai dar mais Para o Germota Guichelli Desviou O desvio do Guichelli Foi providencial Que o Ancelo Estava chegando E o Cristiano Não conseguiu evitar O lateral Dá uma olhada A bola vinha certinha Para o Ancelo Raspo De maneira salvadora O Guichelli E o Cristiano Se esforça Mas não consegue evitar A saída pela lateral Agora o quarto jogador Do Fortaleza Ele sente desconforto muscular No jogo E dois substituídos Por causa do mesmo motivo Três Na verdade O Felipe saiu por isso O Gianmota por isso E o Guto também E agora a falta de ataque O Everton Conseguiu mandar a bola Para o gol Mas o lance Já estava parado E a gente está vendo Em campo aí O Clebinho De Velabro do Reis O Gianmota Saiu reclamando De câimbras E pelo que eu conheço O nosso Lucas Catribi Vai ter que acompanhar Literalmente O departamento médico Do Fortaleza Está parecendo Uma UPA Rapaz Coisa impressionante Hoje o Catribi Está acompanhando O Ceará de perto Lá em Teresina No jogo com o Flamengo Do Piauí E quando voltar Para Fortaleza Tem trabalho de sobra Do PC Com esse montão De gente machucada Incrível Daqui a pouco Não vai ter Nem mais espaço Do departamento médico Do Fortaleza Para tanta gente Impressionante A gente está recebendo Aqui nesse início De 2016 Muitas mensagens carinhosas De gente que está conhecendo A Emax De gente que está se acostumando Com esse jeitão Dos canais de esporte interativo De mostrar A Copa do Nordeste A Liga dos Campeões A Copa Verde Aqui com emoção de verdade Aqui a gente fala Com o coração mesmo Aqui a gente desabafa A gente fala a língua do torcedor Aqui é assim Seja muito bem-vindo Você que está indicando Para os seus amigos Você que está vendo Como os canais de esporte interativo Fazem tudo De maneira apaixonada Você que já viu por aqui O Galinho Zico O Rivelino Que estão no nosso time Toda segunda Tem um programa Do Zico Do Rivelino Noite dos Cracos No Emax 10 e meia da noite Zico e Rivelino Toda segunda Tabelando com o Vitor Sérgio Rodrigues Se o seu amigo O pessoal aí Não conhece ainda Os canais de esporte interativo Conta novidades Fala para todo mundo Todo mundo é bem-vindo Todo mundo que está mudando E está ficando Nos canais de esporte interativo É muito bom Receber você aqui com a gente Olha o Everton Conseguiu manter o equilíbrio Ótima aventura Para o Anselmo Everton correu Para receber de volta Dominou Ajeitou Não deu para bater Rolou para o Anselmo Que pancala O Galinho pegou Mas já não estava valendo nada O assistente pegou o impedimento Esperando um pouquinho mais Estamos vendo de novo A gente frisou Exatamente ali no momento Do passe do Anselmo Parecia um Um tantinho à frente O Everton Não deu para o Anselmo Não deu para o Anselmo A gente também vai mostrar as imagens da confusão Chegou Chegou O Serginho patinou O William Simões caiu E levou a falta Falta do Serginho Em cima dele É um É um quase escanteio Isso aí Levantou de novo A galera Tricolou Nenhuma dúvida Foi muita falta Do Serginho O Everton Já está ajeitando Com carinho O Simões Ainda Não se levantou Fica o Chabu Só o Samuel Xavier Da barreira Everton Vem para a cobrança Quase 37 minutos O Fortaleza Buscando o terceiro gol Para se tranquilizar De vez Lá vem É Everton Tira tudo de belo Sobe bem Ajudando aqui A defesa Vamos ver O Everton Amechou Cobrado Mas não vai bater não Vai deixar Para o William Simões 37 agora É Copa do Norte É jogo quente Nos canais Esporte Interativo Vamos ver lá A batida Do William Simões Lateral cobrado Na direção do Clebinho Devolve Para o William Simões Ele encara O Samuel Xavier Bate em cima Do jogador do esporte Aí a outro lateral E ganha O Clebinho precioso Aí para o Fontaneza Olha o William Simões Deu na frente O Clebinho devolve O William Simões Para trás Para o Clebinho De costas para a marcação Do Luiz Antônio Final de jogo Tenso Dramático Da Helena Castelão Clebinho Rolou Anselmo Tentou Seguiu Para o Clebinho Bola esticado O turno O jogo Também vai ver E também vai ver Nos canais Esporte Interativo O jogo Do Almeidão Daqui a pouquinho Assim que terminar Fortaleza Esporte Toda a noite Portura da noite Da noite de Copa do Nordeste Da noite dos Brasileiros Da Libertadores É um cadeco de esporte Segunda edição Já já Com o Fred Caldeira E com a Maruela Caiado Clebinho Carrinho do Serginho Foi na bola Dessa vez E ela bateu Do Clebinho Antes de sair Tira o Guimet Saiu até a camereira Do Clebinho Tanta raiva Ali na Reclamação Luiz Antônio Bola para o Cristiano Devolve Luiz Antônio Vai conduzindo Quase 40 minutos Passe na frente Ótima abertura Lá vem Cristiano Chega Tenta passar Pelo Edmar E o Cristiano Foi Foi catando cavato O Dudu Cearense Que voltou A fazer uma grande partida Uma partida Muito certinha Na saída de bola Fazendo E deixando O Everton Jogar Hoje o time Não tinha a presença Do Correia O time perdeu O seu primeiro homem Que foi o Guto Ainda no primeiro tempo E o Dudu Cearense Teve um papel importante Ajudando o Juliano Protegendo a zaga Do Fortaleza Que no segundo tempo Mesmo com a pressão De posse de bola Do Sport Não tomou muito susto Fábio Passamos dos 40 Do segundo tempo Tem nada resolvido Na Arena Castelão não Fortaleza vai segurando A vitória A vitória Da sobrevivência Mas o Sport Está vivo Para buscar o empate O final é muito nervoso Em Fortaleza Trabalhando Luiz Antônio Olha o levantamento Samuel Xavier Tapa para o meio William Simões Cortou Antes que ela chegasse No túnel de Melo Everton ajeita Clebinho No meio William Simões Antecipação do Riccieli Everton retoma A trombada Segue o jogo Não bate Esse tipo de contato Nem adianta O Everton agora Acho que aprendeu Porque ele já levantou Rápido Nem reclamou Cristiano O Sport Continua rodando Duval Tentou dominar O Viccieli Escapou dele Aí vem Clebinho Setor do Fortaleza A essa altura Ruendo as unhas Querendo que esse relógio Passe rápido Esperando pelo terceiro gol Para finalmente respirar Aliviar Porque com 2 a 1 Fortaleza está no limite Everton Boa acabadinha Ali para trás Para clarear o jogo Com o Anselmo Vem Juliano pelo meio Do outro lado Ele abre até o Edmar Matada do Edmar Ele vai para cima O Julinho pediu Um pouquinho mais atrás O Edmar vai carregando Vai ganhando tempo também Julinho se aproximou Dudu Seren se pediu Julinho segura Prefere voltar No Juliano Será que vai daí? Vai E vai sair fraco O chute Nas mãos do Danilo Vamos para 42 Se o Fortaleza Tomar um empate Ele fica praticamente fora Luiz Antônio Samuel Xavier Torcedor abencivo Torcedor vai baiano Toque de bola No esporte Adrenalina a mil Sofrimento Nervosismo Drama Passido do Val Cristina não alcança Tiro de meta E no domingo Meu amigo Tem mais fortes emoções Para o torcedor do Fortaleza Porque domingo Tem o primeiro clássico Rei do ano Domingo é dia de Fortaleza E Ceará Pelo campeonato cearense Pela segunda rodada Da segunda fase No domingo Você vai ver esse jogo Com absoluta exclusividade No Emax Fortaleza e Ceará Transmissão começando Às 5h30 da tarde O horário de Brasília Pode anotar na agenda Domingão O clássico Ganha só aqui O torcedor do esporte Voltou a ver Um time Muito pobre Tecnicamente No meio campo E aí não dá nem Para dizer Que o Falcão Não tentou Ele tentou com o Gabriel Xavier Acabou tirando ainda No primeiro tempo Mas as duas principais Contratações Para aquele setor Ainda não aconteceram O Marcos Gonzalez Porque não tem condição física E o Gabriel Xavier No seu quarto jogo Ainda não fez Grande diferença Mas o esporte Contratou bem Quando todas as peças Estiverem juntas A gente vai poder analisar De fato O que o esporte Pode fazer na temporada Falta em cima Do Sergin Falta do Clebinho Olha o levantamento Que vem para a área E terminou O jogo em Teresina Mais quatro Dois para o Ceará Zero para o Flamengo Do Piauí O Ceará chega A dez pontos No grupo E Vai liderando O grupo E Sampaio Corrêa Vitória da Conquista Tem sete Fazem o confronto Direto amanhã No interior da Bahia Flamengo do Piauí Com um ponto Eliminado Tem jogo Até quarenta e nove Já informou Aí o Bruno Reis Olha a bolinha Parada Olha a chance No empate Do Leão da Ilha Cobras autorizada Luiz Antônio Levantou Do Val Subiu Ricardo Berna Antes da cobrança Da falta O Clebinho Por reclamação Tomou o cartão amarelo Foi ele quem fez a falta Mas aí não tomou Pela falta Tomou porque Colar buzinando No ouvido do árbitro Desvia o Matheus Ferraz E essa bola Vai pra fora Fortaleza 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 vai chegando A sete pontos O esporte Fica com oito A coisa continua Embolada Do grupo D Com esse resultado Amanhã Botafogo e Ríbia Vão jogar no Almeidão Pro Fortaleza O ideal Perfeito Amanhã É o empate Ou na pior Das hipóteses Uma vitória Do Portafogo E aí o Fortaleza Não perderia A vice-liderança Do grupo Agora o Berna Tá tomando Cartão amarelo Por cera O esporte De novo Perde a chance De garantir A classificação A espada Vai pra última rodada No drama A última rodada O esporte Vai receber O Portafogo Que já pode chegar A eliminar Mas pode chegar Também no bolo E o Fortaleza Vai jogar Com o Ríbia Fora A expectativa Que a gente tinha No sorteio Desse ser o grupo Mais equilibrado E mais duro Vai se confirmando Olha a bola Arrasante Não chega Com o Duval Já tinha impedimento Marcado pelo assistante 46 minutos Já já Tem Caderno de esporte Segunda edição A noite quente De quarta-feira De Copa do Nordeste De Libertadores Com os gols de hoje Também na Liga dos Campeões E realmente O Duval Quando o Pinto desvia O Duval Está impedido Fortaleza vai vencendo Na estreia Do técnico Marquinhos Santos Fortaleza vai Voltando para a briga Da Copa do Nordeste Vai ficar tudo Para a última rodada Nesse grupo D Que já se apresentava Como grupo da morte Olha o Juninho Não seguiu na jogada Torcedor do Fortaleza Queria falta Danilo Fernandes Chutão para frente Tentou meter a cabeça Lá o Juliano Conseguiu Bota no chão Anselmo Tranquiliza Edmar na bola longa Para ninguém O Hábio trocador Falta Falta do Cristiano Em cima do Juninho Impedindo a passagem Do atacante Do Fortaleza Cristiano está lá Aumentando Não fez nada O Fortaleza Pode descer peso Vai demorar Um tempão Para bater essa pauta E esse foi o lance Cristiano impede O avanço do Juninho É, Betão bateu rápido Não demorou um tempão não Bateu rapidinho Para tocar curtinho E segurar a bola Ali no campo de ataque Juninho Vai ganhando o tempo O Fortaleza O jogo vai até 49 O Juninho tenta enganar A marcação E o tempo vai passando E o relógio vai correndo Juninho perdeu uma bola O Fábio recuou Para o Danilo Fernandes Olha o foneiro Do esporte Trabalhando com os pés E com a emoção Bateu para frente Cai o túnel de Melo Falta do Bruno Melo Em cima dele O Charaz de sobrenome Já vamos entrar No último minuto Desespero total Última chance do esporte Preocupado Marquinhos Santos O esporte contra o River Tomou um gol de empate 2 a 2 Na última bola No último lance Aos 49 Hoje tenta fazer A história diferente Bola levantada Perna Saída do goleiro Por fortaleza De soco É em jogo ainda Comerança do Fábio Para trás O Fortaleza O Fortaleza está vivo Estamos vendo de novo Está vivo Dois para o Fortaleza O Fortaleza O Fortaleza